É uma honra e um privilégio participar dessa discussão sobre esse novo capítulo da medicina. E também fazer parte do dia a dia da construção desse conhecimento. Então, para mim, esse é um evento único na minha vida profissional. Eu pensei em trabalhar com vocês, eu gostaria que alguém me ajudasse, porque isso aqui dizem que funciona, mas não funciona. Então, eu gostaria de começar colocando o que eu vou falar nessa apresentação. Quais são os tópicos que me foram solicitados para discutir com vocês? Então, eu acho que eu comecei com perguntas. É uma nova síndrome congênita? É uma infecção pelo Zika vírus? E aí eu vou trabalhar nos tópicos. Os clusters como um novo fenotipo dessa síndrome neurológica. Vou também trabalhar um pouco na temporalidade. Qual é o timeline que a gente tem desses eventos? Vou fazer, como alguns autores têm feito, uma provocação, se nós estamos falando de causalidade, correlação ou coincidência. E vou brevemente dizer dos estudos que estamos apresentando aqui com o grupo MERS. Bom, então, para colocar isso num contexto histórico das doenças infecciosas, eu gosto muito desse tipo radar. Esse é um quadro apresentado pelo New England, que graficamente colocam todas as doenças notificadas desde 1888 por décadas. Então, o que a gente consegue perceber nisso é que, desde que as notificações foram sendo feitas, a gente tem doenças infecciosas notificadas, como febre tifoide, outras aparecem mais tarde nesse radar. Por exemplo, na década de 80, a gente não podia deixar de citar aqui a AIDS. Tem a doença de Lyme, que começa a ser apontada nesse radar como uma doença. Mas a gente vê que aqui nós já temos doenças neurotrópicas, como a febre oeste do Nilo. Mas em 2010, Zika está completamente fora desse radar de notificação. Como é que, então, alguma coisa que tão recentemente estava fora desse radar, no domingo de carnaval, que é esse 7 de fevereiro, aparece na primeira folha do New York Times como uma história médica, um mistério que tem uma expansão global. Como é que isso acontece em tão pouco tempo? E como ele diz, olha, a busca de defeitos ao nascimento, como é que o Brasil chega a chegar, quais são os indícios, quais as evidências que nos levam ao Zika vírus? Isso me faz pensar a primeira aula, a primeira lição de epidemiologia de doenças infecciosas, que a gente tenta dizer o que é diferente nas doenças infecciosas das outras doenças. Uma coisa que é bem diferente do ponto de vista conceitual, o que é especial, o que parece ser unique, é o potencial de transmissão dessas doenças. Então, o que é transmissível? Então, esse potencial de causar epidemia, é o potencial de um caso ser a fonte de outro caso, o que torna as pessoas e o contágio, não só interpessoal, mas pelas diferentes formas, um fenômeno que causa, ao longo dos séculos, aquilo que a gente chama de necessidade de aplicar medidas de controle pela potencialidade que tem as doenças infecciosas, de gerar pânico, enorme impacto social. E, às vezes, impactos sociais sem precedentes, que algumas civilizações são vistas antes e depois daquela doença. Bom, então, nós estamos nesse momento onde o mundo olha para o Brasil, ora com ceticismo, dizendo que essas pessoas não sabem do que estão falando, ora como isso é um grande mistério. Então, vamos ver algumas coisas que já se sabia. Microcefalia, como quem me antecedeu falou muito bem, não é uma doença, é apenas uma manifestação. Então, microcefalia, já se tinham inúmeras causas de microcefalia. Por isso, quem não estava aqui e quem não vivia no dia a dia, tinha a impressão que o que estava acontecendo aqui é que a gente estava vendo casos de microcefalia dos que já eram existentes. Porque tinham muitas causas genéticas, tinham casos experimentais, exposições, tinha o grupo da genética médica, tinha uma importante, dizendo, olha, existe a síndrome do álcool fetal, que também causa microcefalia. A gente sabe que radiação causa microcefalia. E tinha, do ponto de vista congênito, uma série de infecções, tanto virais quanto por outros patógenos, que causam microcefalia. Sendo uma muito prevalente e muito estudada, o citomegalovírus, que é da família do herpes vírus, e que nós ainda não temos uma forma de controle adequada. O que é que sugere, do ponto de vista clínico e do ponto de vista de imagem, que faz alguém pensar que isso é uma causa infecciosa? São as sugestões. Então, quando se enxerga calcificação pela tomografia, pela ultrassom ou pela ressonância, soa mais ou menos um sino para dizer, olha, isso pode ter uma causa infecciosa. Bom, então, o que nós sabíamos e que nós tínhamos até o momento era que das arboviroses, e aqui no nosso radar tinha apenas dengue e chikungunya, a gente tinha uma informação de transmissão perinatal, mas não no formato de doenças com potencial neurológico, mas não no formato que a gente estava vendo nessas microcefalias. Então, vamos ver, do ponto de vista de conhecimento, o que se sabia sobre zika quando começaram os casos e quando houve a suspeita que poderia ser zika. Então, a gente começa aqui em 47, perdão, todo mundo sabe aqui que o zika foi isolado, a gente até aprendeu o nome da floresta, que ele foi isolado de tanto que... tinha já esse primeiro caso humano de 1952, os meus alunos falam que velho, eu falo nem tanto, é da minha idade, então não é tão velho assim. E a transmissão desse caso aqui, de 52 descrita, era uma transmissão sexual. Era um homem que foi visitar a floresta, voltou para casa e passou para a mulher dele. Então, o primeiro caso descrito na literatura era já de transmissão sexual. E depois de 1960, tinha esses casos esporádicos. O que começa a entrar no nosso radar em termos de vigilância, passa a ser agora esses outbreaks que tiveram agora nessa micronésia e tal. O verde, o círculo verde, são chikungunhas. E aqui o vermelho é o zika nessa e tal. E já começam a aparecer nos grandes jornais, nos jornais de importância, como o Lancet, por exemplo, em 2015, zika vírus. Seguindo o mesmo caminho de dengue e chikungunha, a gente já sabia qual era a rota do dengue e do chikungunha. Então, a pergunta que se fazia é essa a mesma rota, então passa a ser um alerta para os países. Nós pedimos aqui para um colega fazer uma pesquisa no PubMed, o que existia entre esses dois parentes virais, tanto dengue quanto zika, são da mesma família, são primos, são flavivírus, nos últimos 10 anos. A coluna azul é dengue. E a gente vê o seguinte, que o zika, ele praticamente, na última década, ele passa quase desapercebido. Tem um, dois, três, quatro artigos. Quem tiver cuidado e olhar, ele vai ver que são, inclusive, artigos anedóticos. É um caso que alguém foi para a Micronésia passar férias e aparece um artigo exótico dizendo o seguinte, problemas no paraíso. Aí você vai ler, é o caso de zika. E mais aqui na frente, em 2008, começam a aparecer os ensaios. Alguém fazendo ensaios, os lanciotes, fazendo os probes para o PCR e tentando um diagnóstico molecular e um diagnóstico sorológico mais acurado. Mas o que é muito interessante, que nos dois primeiros meses, aqui, janeiro e fevereiro do ano de 2016, praticamente, nós já, zika, já, é quase a metade da publicação, não é? Desses dois, Flavivírus, que antes, o zika não estava nem no nosso foco de interesse. Então, isso é apenas para dizer do desconhecimento e da pouca literatura científica que se tinha até o momento quando esses casos começaram a aparecer no Brasil. Gosto também de chamar a atenção que a revista Nature, de 2005, novembro, faz uma revisão sistemática sobre quais são as prioridades de pesquisa globais para infecções que afetam o sistema nervoso central. Entre elas, nós vamos achar alguns Flavivírus, mas nem uma menção sobre zika. que era novembro de 2015, ela disse, está me avisando dos meus 15 minutos, graças a Deus, eu tenho uns 15 minutos do Ricardo, não é? Então, eu agora estou, vocês não estão vendo a Celina que fala Ricardo Schmenes, tá? Com os meus próximos, com meus próximos 15 minutos, tá? Mas eu não vou passar disso, garanto, tá? Então, a linha do tempo da microcefalia, eu comecei em agosto, setembro de 2015, então, muito pouco tempo atrás, menos de um semestre, com o aumento dessa percepção dos neonatos com microcefalia. Vocês tiveram aqui durante a manhã as pessoas que viram esses casos, deram alarme e como é que eles descreviam isso? Naturalmente, para os eventos estarem acontecendo aqui, alguma coisa aconteceu antes, porque se o evento é o nascimento, é alguma coisa que teria acontecido durante a gestação, durante o período gestacional. E pela gravidade dos quadros, parecia sim que esse evento tinha ocorrido no começo do ano de 2015 ou até mesmo no ano anterior. Então, a gente tem aqui um quadro sugestivo de infecção congênita, em outubro começam as notificações, aqui começam as investigações, em 11 de novembro houve a declaração nacional de emergência de saúde pública. Eu acho que nesse momento o governo do Brasil teve muita coragem e o fez de forma muito coordenada com a Secretaria Estadual de Saúde. Para não gerar pânico, houve um cuidado, havia mundialmente um ceticismo absoluto em relação a essa microcefalia. se alguém fosse em dezembro de 2014 em qualquer site do CDC estava escrito assim não se acredita que Zika tenha efeito de longo termo na saúde das pessoas. Não tem evidência que a infecção pelo Zika tem efeito adverso em mulheres grávidas e nos seus bebês. Então, essa era a informação divulgada. não se tinha mesmo informação sobre isso. Então, eu acho que foi corajosa essa declaração e já em fevereiro se tinha essa perspectiva que era não só um problema de saúde pública brasileiro, mas que tinha uma expressão pela sua característica de arbovírus de transmissão vetorial de um evento muito mais grave e uma dimensão mundial. Bom, eu queria dizer que os eventos da Polinésia francesa, eles descreviam, sim, três mães com crianças que tinham nascido e que eram RT-PCR positivo. Mãe e criança, mas as crianças eram normais. Só depois do alerta do Brasil que eles vieram a público atestando que houveram, sim, malformações fetais em eventos de aborto induzido que não chegaram a ser entendidos durante aquela epidemia como infecção congênita. Ótimo. Então, qual a nossa evidência? Do meu ou do Ricardo? A do meu, obrigada. Então, qual a evidência que nós tínhamos até o presente momento? Nós tínhamos uma evidência de aumento na ocorrência de carros suspeitos de uma microcefalia que parecia, sim, infecciosa. A gente sabia que havia um período de maior circulação de zika nesse estado que correspondia aos primeiros meses gestacionais das mulheres. Nós sabíamos ainda que alterações no sistema nervoso central das crianças pela gravidade e pelas calcificações eram, sim, sugestivo de doenças infecciosas e tinha-se na literatura, mesmo na literatura bem de 1950 e 60, que o zika tinha neurotropismo assim como outros flavivírus tinham neurotropismo. E havia grande e importante descoberta da doutora Adriana aqui que uma paciente nós comemoramos muito quando o zika disse, olha, existe zika no líquido amniótico, pelo menos a gente sabe o que é que a gente pode procurar e para onde as evidências estão nos levando. Então, aí a distribuição da notificação dos casos suspeitos, esse é de fevereiro de 2013, é impossível, todo dia esses números mudam, mas o que a gente tem com certeza é que aqui virou realmente um grande foco da epidemia, a gente chama o epicentro dessa epidemia essa região. O sistema de informação do estado de Pernambuco reconhecia o número de casos notificados, era muito maior do que o número de casos suspeitos, eu vou dizer que esse gráfico a gente corrigiu pelas medidas tamanho, perímetro cefálico de acordo com a idade gestacional para sexo e idade, conforme isso, e que havia sim uma curva epidêmica da epidemia, que teve um pico máximo aqui em outubro e novembro e tinha uma redução de número de casos, mas sem desaparecimento. eu nunca imaginei que na minha vida de infectologista e de epidemiologista das doenças infecciosas fosse mencionar uma epidemia de microcefalia causada por retorno. Isso para mim realmente era o que a gente considera um pesadelo epidemiológico. Bom, essa é uma distribuição espacial dos casos no mês de maior incidência, que esses municípios coloridos em mais vermelho significavam mais de 4% dos nascidos vivos tinham microcefalia durante esse mês. Isso é muitas vezes maior do que a gente tem por citomegalovírus. Eu não tenho tempo, mas o padrão de distribuição espacial não parecia ser um padrão que fosse da costa para o interior. Era uma dispersão extremamente rápida, extremamente rápida. E gostaria de quase dizer para vocês que eu gostei muito quando a colega Fátima passou esse artigo para mim, que dizia, olha, era uma verdadeira provocação, zika e microcefalia, causation, correlation ou coincidência. Então ele dizia, olha, vamos olhar, mas eu acho que o que mais interessante, que é um artigo bem literário que ele apresenta, e nesse artigo ele diz o seguinte, olha, mesmo baseando em estudos de 1952, e que o governo brasileiro ainda com muita dúvida anunciou essa possibilidade de zika, o que eles dizem pode não ser totalmente irracional. Então eu achei muito lindo porque isso é um artigo de 2016, mas ele dá ainda todas as evidências colocando que, olha, há evidências sim, do, perdão, do ponto de vista de plausibilidade biológica, que desde 1952 se sabia que o zika atravessa essas barreiras, tanto intraperitonial como a barreira cerebral, isso em 1952 já era visto do ponto de vista de microscópio, eles já sabiam da progressão da direita, da doença, diretamente em cérebros de camundongo, já se tinha como um mecanismo de patogenicidade de uma autofagia, já se discutia o papel dos centrossomas em relação a isso e até dizia uma coisa muito interessante que era uma coisa como se o vírus conseguisse fazer uma fá... usasse o DNA da célula para fazer uma fábrica de vírus. Então é um artigo muito interessante a fábrica de vírus. Eu, particularmente, não sei nada, quero aprender disso tudo amanhã quando o grupo da ciência básica for fazer a apresentação, tenho certeza que eles vão entrar nesses detalhes e falavam inclusive nessa questão do centrossoma. Mas por que que eu trouxe isso aqui? Que aparecia pela primeira vez na literatura, primeiro dizendo que a gente pode não ser totalmente irracionais, que já é uma situação elogiosa para a América do Sul. Então, nessa racionalidade, a gente podia entender que isso aqui em epidemiologia chama-se o quê? Chama a plausibilidade biológica. Então, Zika tem sim uma plausibilidade biológica em relação a causar microcefalia. Descrita há muito tempo, há bastante tempo. Segunda coisa, tem o que a gente chama uma temporalidade. Por quê? Porque já se via que no primeiro semestre foi a primeira vez que circulou casos, circulou Zika e tivemos casos de infecção de Guillain-Barré associados, encefalites associadas e depois, seis a oito meses depois, então havia uma temporalidade correta. mas ainda eu posso como epidemiologista e como cientista falar causalidade? Os clínicos falam com muita preceza, eles deram nota 10, nós ainda damos nota 8, 8 em 10. Então, eu digo que por isso é que é necessário ter projetos que saiam da série de casos, dessa descrição da série de casos e vamos para estudos de caso-controle, onde casos são casos com microcefalia são comparados com controles com microcefalia e é a diferença dessa comparação que vai nos deixar confortável para falar em associação, em falar etiologia e depois ainda de forma mais elegante mas que leva mais tempo delinear os estudos de coorte é onde eu vou ter possibilidade de ver os riscos absolutos de ver quando e qual é o risco de uma mulher grávida com exantema e o que acontece os diferentes efeitos desse evento. Eu só quero dizer que o grupo no qual eu estou inserido e que eu tenho muito orgulho de fazer parte tem feito um esforço para ter resultados e publicar e divulgar e fazer também que outros atores de todas as instituições não só participem sendo autores. Eu quero citar aqui especialmente o grupo que está trabalhando com as síndromes alguns artigos que foram submetidos o grupo da imagem que é o grupo que a gente tem trabalhado muito com o grupo do INIP e os hospitais como imagem. E o último slide eu quero dizer que nosso grupo a gente tem um site nesse grupo que está albergado onde a gente faz questão de colocar todos os protocolos eles estão disponíveis estão abertos para quem quiser ver replicar trocar sugestões a gente entende que esse momento é um momento único de colaboração interinstitucional interpaíses queremos agradecer de forma muito especial não só ao Ministério da Saúde que apoiou mas principalmente a figura do Cláudio que além de toda a competência que ele tem é uma pessoa que tem lidado com isso com a maior com esse evento com essa crise com a maior competência com a maior generosidade em relação aos parceiros a Parro que tenha financiado esse estudo e a nossa parceria que vem de longo tempo com a London School of Hygiene and Tropical Medicine e dizer que a gente entende e agradece a todos e essa é realmente um evento de dimensões que eu acho que ainda a gente não conseguiu ainda avaliar até o presente momento muito obrigada e aí Obrigado.